Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tô chegando com mais um vídeo de unboxing pleno final de semana. Galera, essa edição especial acabou de chegar aqui na minha coleção. Uma das edições mais aguardadas ansiosamente pela galera desde quando a Versace anunciou isso aqui nas redes sociais. Pessoal, esse lançamento é inédito, em alta definição no Brasil. Pela primeira vez em Blu-ray no Brasil, galera, Doutor Fantástico do Stanley Kubrick. Pessoal, essa aqui é uma das comédias mais violentas, mais ácidas, já lançadas na história. Isso aqui é repleto de humor negro, uma comédia extremamente inteligente. Pessoal, sobre uma das maiores loucuras, um dos períodos mais negros da história da humanidade, que foi a Guerra Fria. Foi aquela situação que se perdurou por décadas entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Pessoal, uma guerra nuclear poderia acontecer por acidente ou por loucura a qualquer segundo e o Kubrick lá na década de 60 estava com medo real disso acontecer e queria fazer um filme sobre isso e tinha sido lançado um livro em 1958 chamado Alerta Vermelho. Um livro sério sobre o tema. O Kubrick foi lá, comprou os direitos e meteu esse filme aqui, pessoal, transformou ele em uma comédia completamente espetacular. Esse aqui, ao lado de 2001, são meus filmes favoritos da filmografia do Stanley Kubrick. Pessoal, e a Versace trouxe essa edição completamente perfeita, uma edição completa e definitiva para todos os colecionadores aí, tendo a coleção. É um Blu-ray, galera, sensacional, com muitas, muitas horas de extras. Tem cards, tem posters, tem muita coisa linda aqui dentro que a gente vai descobrir todos os detalhes aqui nesse vídeo. Eu vou fazendo um corte cirúrgico aqui, galera, enquanto eu faço isso, vai deixando o like aqui embaixo, por favor, e se inscrevendo para não perder as próximas novidades. Ó, vou fazer um corte com bastante cuidado aqui na lateral. Vamos deslacrar aqui, vamos tirar o estojinho daqui de dentro. Ele veio aqui dentro dessa luvinha. Essa luvinha foi completamente fantástica, das artes mais bonitas que eu já vi numa edição da Versace. Falando sério mesmo, olha que espetáculo. Galera, essa edição vocês encontram na loja online da Versace. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês correrem para lá. Pessoal, olha o detalhe em verniz dessa edição. Rapaz, essa edição está irretocável. Olha, bem de pertinho, essa célebre frase aqui, galera, senhores, vocês não podem brigar aqui. Aqui é a sala de guerra, estamos na sala de guerra. Eu morri de rir quando eu assisti pela primeira vez. Eu assisti pela primeira vez a partir dessa edição. Só tinha sido lançada essa edição aqui pela Sony, pela Sony no Brasil, só que em DVD, não foi lançada em Blu-ray. Essa edição aqui tem um livretinho aqui que fala algumas informações especiais do filme. E agora a Versace matou a pau, lançou em alta definição em Blu-ray para todos os colecionadores. Tenho certeza que isso aqui foi um sucesso absoluto, porque muita gente estava aguardando isso. A Warner já lançou toda a... A Warner lançou alguns filmes do Stanley Kubrick em uma caixa especial, daquelas lombadas branquinhas. Eu tenho a coleção em DVD, mas ela lançou também em Blu-ray. E também tem uma caixa separada em DVD dos primeiros filmes do Kubrick da década de 50, que a Versace também relançou na coleção essencial deles, a coleção finíssima, top, top de linha, que é a coleção essencial. Kubrick essencial está de volta ao catálogo da Versace. Relançamento desse mês de setembro também. Vocês não podem perder, galera. Está tudo lá na loja online da Versace. Aqui, pessoal, tirei aqui do lacre, então vamos finalmente conhecer os detalhes da edição, não é verdade? Vou mostrar para vocês a lombada. Não vai focar absolutamente nada, mas vocês podem ter um certo vislumbre aí da edição. Olha lá, Dr. Fantástico. Tem uma fotinha aqui do maravilhoso Stanley Kubrick. Olha só a fotinha dele. Claro, a tradição aqui das lombadas com as fotinhas dos diretores. Olha só o que tem aqui nessa edição, pessoal. A Versace apresenta Dr. Fantástico, genial comédia do mestre Stanley Kubrick sobre a paranoia nuclear da Guerra Fria em edição definitiva e limitada, que traz essa obra-prime em inédita versão restaurada em alta definição em um disco em Blu-ray e o outro disco, pessoal, tem dois discos aqui, um Blu-ray e um DVD. O DVD, galera, sabe quantas horas de extras tem? Extras legendados? Quatro. Só quatro. Vocês têm quatro horas de materiais especiais para se deliciar, para entrar nesse universo do Kubrick, do filme, da produção. Eu adoro os materiais especiais. Eu sempre assisto os extras da Versace. São extras completamente maravilhosos que aumentam ainda mais nossas experiências com os filmes. Eu tenho certeza que os extras dessa edição vão ser fantásticos. Ó, inclui especiais e documentários. E também, como eu falei, tem um pôster e dois cards exclusivos para os colecionadores. Aqui tem a bomba aqui, pessoal, caindo. Olha só. Olha os detalhes em verniz aqui da edição. Ó, tem aqui na fotinha e aqui no desenho da bomba. As informações aqui, pessoal, o áudio é inglês. Temos 5.1 e as legendas em português. E temos o áudio dublado também. Isso é muito importante dizer. Quase passando aqui batido. Vocês podem assistir esse clássico do Stanley Kubrick dublado, se assim vocês preferirem. Essa é mais uma iniciativa da Versace de atender, de engolubar todos os públicos possíveis, os gostos da galera. É um filme feito em 64. Temos 95 minutos de filme. É uma comédia em preto e branco. Resolução full power, 1080p. Nossa, galera, que sensacional. Peter Sellers completamente maravilhoso, fazendo quatro papéis. Ele ia fazer um quinto, só que ele acabou machucando as filmagens. O Kubrick realmente extraiu até a última gota de genialidade desse cara, porque você dá risada do início ao fim. Esse filme é completamente maravilhoso. Aqui, galera, agora a gente vai tirar o estojinho aqui da Luvinha. Olha só. Vamos tirar aqui com todo cuidado. Os cachorros estão uivando aqui no bairro inteiro. Eles estão completamente felizes por essa edição chegar aqui. Ó, a Luvinha aqui, pessoal, bem resistente, legal, pra garantir que o todo... Pra guardar, acomodar esses estojinhos, as Luvinhas dão um charme a mais pras edições, né? Pelo amor de Deus. E olha só as imagens escolhidas. Depois eu vou tirar aqui o encarte pra gente conferir aqui melhor todos os detalhes das artes, tá? Vamos abrir aqui. Primeiramente, antes de mostrar pra vocês, eu vou virar minha bandejinha, que eu tô fazendo isso pra deixar os dois discos pra frente. A edição fica muito mais full mega power bonita. Olha só que espetáculo. Galera, pensa vocês terem isso na coleção. Olha a arte dos dois discos. Olha a impressão. Uma impressão maravilhosa. O disco tá completamente zerado. Eu vou ser o primeiro a assistir esse filme aqui, ó. Vou tirar um disco pra vocês verem de pertinho aqui a impressão dele. Olha só. Esse aqui é o DVD de extras. Olha a mídia, ó pessoal. Completamente zerado. Sensacional. Pessoal, vocês podem sempre aguardar, sempre esperar a melhor qualidade, a melhor qualidade possível nesses discos aqui em Blu-ray e DVD. Até em DVD mesmo, as coleções temáticas da Versace mês a mês. Quem compra e coleciona os DVDs deles sabe da qualidade extremo. Agora imagina vocês assistirem um Blu-ray. Nossa senhora. Aqui, pessoal, tem os dois discos virando aqui. Olha só os mimos que a Versace nos reservou aqui. Temos dois cards e um pôster. Galera, a Versace, além de incluir a dublagem, eles incluíram um pôster pra todos os colecionadores aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês os cards primeiro. Olha que legal Stanley Kubrick durante as filmagens, pessoal. Ele fez isso aqui depois do Lolita e lá na Inglaterra. Ele filmou tudo lá na Inglaterra. Foi lá que ele adquiriu os direitos do livro. Já contratou o Peter Sellers. Ele tava por lá mesmo. Olha só que maravilha. E esse aqui é um cartaz da época. O título é completamente espetacular. O título é longo ou o Doutor Fantástico ou o Doutor Strange Love. E aqui tá o pôster da época. Nossa, eu adoro esses pôsters mais dois pôsteres pra minha coleção. Agora tá na hora da gente conhecer o pôster. Não, não está na hora da gente conhecer o pôster. Tá na hora da gente conferir as artes internas da edição. Eu mostrei essas duas partes aqui pra vocês, né? Tô mostrando até de cabeça pra baixo. Agora vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, sala de guerra. Olha só, pessoal. Olhem todo o seu esplendor essa imagem aqui escolhida pela Versace pra ilustrar essa edição. Cara, não poderia ser melhor, não poderia ser outra imagem que não fosse essa aqui. Nossa, cara, a felicidade de ter essa obra-prima na minha coleção em alta definição não tem preço. Galera, adquira isso aqui na loja Versace antes que esgote porque isso aqui foi um sucesso total. A galera tava esperando muito ser lançada essa edição e que bom que veio por uma edição tão caprichada com uma empresa que respeita tantos colecionadores uma edição maravilhosa dessa. Galera, isso aqui não é brincadeira. Eu tô falando sério mesmo, absolutamente sério. Isso aqui, cara, é um prazer ter isso aqui na coleção. Eu vou abrir um... Nossa, olha o tamanho desse pôster, cara. Deixa eu desembrulhar ele aqui. Nossa senhora, olha só. Olha o tamanho desse pôster, que violento. Dr. Strain Love, Peter Sallers, George C. Scott. Olha só que maravilha, pessoal. Espetacular. Tem o Sterling Hyder. O Sterling Hyder faz um demente aqui. Nossa, cara, que fera. Espetacular. Olha que pôster mais lindo. Nossa. Olha isso aqui, vê se isso aqui não dá um pôster, uma moldura aqui, um quadro. Olha só que maravilha. Adquira essa edição da Versace e vocês vão ter esse pôster maravilhoso aí na coleção de vocês. Isso aqui é imperdível, não tem nem o que dizer. Então, pessoal, esse aqui foi o unboxing de hoje. Esse unboxing tão aguardado aí, ó. Esse lançamento agora que foi adiantado, ele tava programado pra setembro, mas foi adiantado alguns dias, já tá disponível na loja da Versace a pronta entrega. É só comprar lá e vocês vão receber na sua casa muito bem embalado, pessoal. Essa edição aqui do Dr. Fantástico pela primeira vez em alta definição em Blu-ray no Brasil. Gostaram, pessoal? Gostaram dessa edição? Vamos agora interagir nos comentários. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa edição, se vocês já colocaram as garras nela. Se vocês já assistiram, claro, o Dr. Fantástico, vocês já assistiram toda a filmografia do Kubrick? Nem é tão extensa, né, galera? Dá pra assistir todos. Kubrick era um cara completamente excêntrico, louco, maníaco e genial. Como todo gênio tem que ser, né, cara? É impossível não ser assim. Então, pessoal, corram pra loja da Versace, adquira isso aqui, deixa o like nesse vídeo. Se vocês não gostaram, pode deixar o dislike à vontade, mas se inscreve no canal pra não perder as próximas novidades. Tem mais coisas do Kubrick chegando aí, galera. Não percam. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Vamos curtir esse sabadão e até amanhã no próximo vídeo.